Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que os nossos encontros têm sido maravilhosos. Vocês estão a cada dia deixando as preocupações, as tristezas de tudo isso que nós estamos vivendo bem longe de vocês. É isso mesmo, continuem assim, porque Deus está lá do céu cuidando de cada detalhe que está acontecendo aqui na Terra. Isso é maravilhoso! Nós estamos aprendendo sobre a criação de Deus, que Ele fez todo esse mundo pensando em cada um de nós. Era tudo vazio, escuro, não tinha forma nem cor. E Ele pensou em mim, pensou em você e fez tudo isso. E nós estamos trazendo essa história para a nossa realidade que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Nós estamos muito em tecnologia. Isso! Estamos estudando pelo computador, o tempo todo no celular, a mamãe e o papai também têm as suas atividades que precisam estar a todo momento assim. Isso é normal, porque nós estamos aprendendo a viver desse jeito. Mas lembre-se, isso vai passar. E alguns minutinhos da nossa vida, do nosso tempo em que nós estamos passando dentro de casa, precisamos esquecer da tecnologia e curtir o nosso momento em família. É por isso que estamos trazendo a criação do mundo para os nossos dias, porque o nosso lar precisa ser um pedacinho do céu aqui na Terra. Nós precisamos entender isso melhor. Eu estou aqui com uma camiseta bem legal, bem especial, autismo. Estou representando todos os autistas que estão ligadinhos nos nossos vídeos. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. Em especial, para a nossa amiguinha, que também é autista, a Isabela. Ela ama os nossos vídeos, os nossos encontros. Então, Isabela, um grande beijo para você e de todos nós que estamos participando desses vídeos, tá bom? Antes de viajarmos na nossa história bíblica, vamos fechar os nossos olhos e conversar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, obrigada por mais um encontro. Que a paz e o amor estejam no nosso coração. Por Jesus, amém. Muito bem, hoje vamos falar do terceiro dia da criação. Você sabe o que Deus criou no terceiro dia? É, Deus fez a... A Bíblia conta para nós que no terceiro dia da criação, Deus fez as árvores, as flores, não é? Tudo pensando em nós. Você já viu as flores? São lindas. Tem muitas flores que eu ainda não conheço. Porque Deus fez muitas flores. As árvores. Hum, que delícia! As frutas que tem nas árvores, não é? Laranja, vitamina C, que é tão importante para esses momentos em que nós estamos vivendo e que só ficamos dentro de casa. E vamos no terceiro dia. Eu trouxe aqui um desenho para vocês, uma imagem. Olha só! No terceiro dia, Deus criou tudo pensando em nós. Vou chamar aqui o Rodolfo. O Rodolfo vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas o Rodolfo está com muita saudade dos seus avós. Faz tempo que ele não vai lá. E ele às vezes vai estar um pouquinho triste, tá bom? Mas eu vou chamar ele aqui para vocês. Rodolfo, vem aqui, Rodolfo. Vamos conversar com as crianças. Olá, crianças! Olá! Rodolfo, eu sei que você está triste porque você não pode ficar com seus amigos. Não pode ficar lá com seus avós. Eu estou com muita saudade do meu avô. Muita saudade da minha avó. Ô, Rodolfo, eu sei que você está com saudade, mas agora não podemos sair de casa. Quando tudo isso vai passar? Ah, Rodolfo, eu não sei quando tudo isso vai passar. Mas eu sei que Deus está cuidando de tudo. Isso é muito bom. E o terceiro dia da criação? Vamos pensar um pouquinho no terceiro dia da criação e esquecer dessa pandemia? Vamos esquecer um pouquinho do coronavírus, não é, Rodolfo? Tá bom, tá bom. Vamos esquecer do coronavírus. Olha só o terceiro dia da criação. Que legal, Rodolfo. É mesmo, Deus fez as florzinhas, as florzinhas. É, Deus fez as flores. Eu gosto de maçã. Você gosta de maçã? Eu gosto de maçã. Que legal! Então, podemos fazer assim. Já que você não pode ir agora na casa dos seus avós, você pode fazer uma ligação para eles. O que você acha? Ou manda uma mensagem para eles nesse momento. Eu vou deixar um desafio para vocês. Vocês possam fazer uma ligação para os avós, ou para os tios, para os primos, ou mandar uma mensagem. Que legal, que legal! Isso mesmo! Faça uma ligação, mande uma mensagem para os tios. Dizendo que Deus está no controle de tudo. Não é, Rodolfo? Deus não está no controle de tudo? Tá, 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 tá no controle. Mas eu estou com saudade da minha avó. Mas você entende que logo vai passar, né? Eu entendo, eu entendo. Eu estou pedindo para o papai do céu para tudo isso passar. É, tudo isso vai passar. Deus está no controle, né, prof? Está no controle. Eu estou com saudade dos meus professores. É, Rodolfo, mas teus professores também estão com saudade de você. Mas tudo isso vai passar. E você precisa estar com o coração bem tranquilo. Tá bom, tá bom. Eu vou acreditar e vou confiar no papai do céu. Porque ele sempre tem o melhor para mim. É, ele sempre tem o melhor. E que tal a gente trazer o nosso terceiro dia da criação para os nossos dias em que nós estamos vivendo? Você já parou para contemplar as frutas? Faça com a sua família uma salada de frutas bem especial. É, Rodolfo, que tal você pedir para a sua família se reunir e que vocês possam fazer uma salada de fruta bem especial? Ou vocês podem plantar uma florzinha dentro de um vasinho. Eu vou pegar para vocês aqui a florzinha, ó. Vou pegar aqui. Olha só. Essa florzinha está com todos os botãozinhos fechados. Só tem alguns abertos. Que tal vocês cuidarem da florzinha? Que tal vocês cuidarem da florzinha? Plantar dentro de um vasinho junto com a família? Isso. Que vocês possam cuidar cada dia das flores. E contemplar a beleza do papai do céu. Olha só que legal. Todos os dias vocês vão poder observar que alguns botãozinhos vão começar a se abrir. E isso é maravilhoso. Você quer participar, Rodolfo, desse desafio de fazer uma salada de frutas em família e de contemplar mais a natureza de Deus? Quero! Eu quero! Deus é maravilhoso! Isso mesmo. Que vocês possam pedir para o papai, ou para a mamãe, ou alguém da família ajudar vocês a plantar uma florzinha em um vaso. Isso. Plante em um vaso e que vocês possam contemplar cada botãozinho que vai se abrir. Eles vão se abrindo e vocês vão agradecendo ao papai do céu. E não se esqueça do desafio. Prepare uma salada de frutas bem gostosa em família. Ou que vocês possam agradecer e contemplar as frutas que vocês têm em casa. Agradecendo pela banana, a maçã ou a laranja que vocês têm em casa. Tá legal? Isso é importante. Contemplar cada momento que Deus fez pensando em cada um de nós. Até mais, galerinha. Fiquem ligadinhos em cada encontro. E não se esqueça. Aproveite as maravilhas que Deus fez. Tchau, tchau!